Vacinação de profissionais da educação avança. Série de conteúdos relacionados à participação da IES em programas governamentais e à elaboração de programas privados de financiamento estudantil. Faixa bruta de matrículas aumenta de acordo com dados atualizados no painel de monitoramento do PNF. Olá, eu sou a Carolina Oliveira. Seja bem-vindo a mais um Plantão da Saraiva Educação com as últimas notícias do ensino superior no Brasil. Vacinação de profissionais da educação avança. Com o avanço da vacinação contra a covid-19, a possibilidade de retorno às aulas presenciais ganha fôlego em diversas regiões. De acordo com dados disponibilizados no dia 29 de junho no painel do Ministério da Saúde, que leva em consideração as informações da Rede Nacional de Dados de Saúde, a RNDS, 3.038.381 profissionais da educação básica já iniciaram a vacinação, sendo que, desse total, apenas 222.377 receberam a segunda dose. Quando falamos de ensino superior, apenas a primeira dose foi aplicada e 292.893 trabalhadores da educação foram contemplados. Nesse contexto, grande parte das escolas privadas já voltaram às aulas presenciais com um formato de ensino híbrido. O cenário é diferente para a rede pública, que possui a maior parte de suas escolas ainda funcionando no modelo remoto. No ensino superior, poucas são as regiões que retomaram as aulas presenciais de forma gradual. Mas, com a vacinação avançando e a queda do número de casos e da ocupação de leitos de UTI, as medidas de flexibilização passam a contemplar as instituições de educação superior, como é o caso do Ceará, que passou a liberar as aulas presenciais no ensino superior essa semana. Séries sobre programas de acesso ao ensino superior. Com a redução do número de vagas disponíveis em programas de acesso ao ensino superior em 2021, como foi o caso do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, Inúmeros estudantes IES sofreram os impactos relacionados às novas matrículas em cursos de graduação. Nesse cenário, as instituições e os alunos procuram por programas privados que ajudem a enfrentar esses desafios. Por isso, durante o mês de julho, a Saraiva Educação produzirá uma série de conteúdos relacionados à participação das IES em programas governamentais e à elaboração dos programas privados de financiamento estudantil. Toda segunda-feira, você poderá acessar um artigo relacionado à temática em nosso blog, blog.saraivaeducação.com.br, e também será lançado um e-book completo sobre o assunto. Fique atento! Taxa bruta de matrículas aumenta de acordo com dados do PNE. No dia 25 de junho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou os indicadores relacionados às metas do Plano Nacional de Educação atualizados. A meta 12 diz respeito ao ensino superior, objetivando até 2024 elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. De acordo com os dados atualizados, a taxa bruta de matrícula alcançou 40,7% em 2020, e em 2019 essa taxa era de 37,4%. A taxa líquida de matrícula, que diz respeito à taxa líquida de escolarização, alcançou 28%. Em 2019 essa taxa era de 25,5%. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora para que você possa acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Saraiva Educação e ficar por dentro de todas as notícias sobre educação. Você também pode aproveitar para seguir as nossas redes sociais que estão aqui na tela para continuar recebendo todos os conteúdos importantes sobre o assunto. Então é isso pessoal, essas foram as últimas notícias da última quinzena. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo plantão da Saraiva Educação. Até mais!